Fala, meus amores, como é que vocês estão? Fundos imobiliários baratos para o mês de julho que pagam bons dividendos. Atenção você que está investindo em fundo imobiliário. Hoje a gente vai ter um estudo de quatro fundos imobiliários que estão baratos e que pagam bons dividendos para o mês de julho. Mas antes de eu falar, eu vou pedir o seu like. Por quê, meu amor? Eu fico aqui mais de seis horas estudando. Eu trago um roteiro aqui completo para você. Porque eu quero que você aprenda a investir. A gente praticamente se isola, né menino? Fica eu e o Catoche só. Na caverna aqui. Para trazer um roteiro completasso. Então dá o seu like porque aí o YouTube vai entender que vocês gostam do conteúdo. Vai compartilhar com pessoas que precisam, com a galera. Mas se você não deixar o seu like, o YouTube não passa mais o meu vídeo. Então como forma de agradecimento, seu like é já. Ali ó, dá o joinha para mim. Muito obrigada. Agora sim, vamos falar sobre os fundos imobiliários que estão baratos, estão descontados para esse mês de julho. Quais serão que são esses fundos aí? Agora, antes de eu começar o vídeo, eu quero saber a sua opinião. Por quê? Ela é muito importante para mim. Catoche, o Verdão está voando. Palmeiras está voando. Será que o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores? Comenta aqui embaixo. Você acha que o Palmeiras será campeão da Libertadores? Quem será que vai ser campeão, Catoche? Com certeza, o Palmeirão. O Catoche é palmeirense porque eu obriguei ele. A verdade é essa. Agora, sem brincadeira, vamos ao nosso primeiro fundo, que é ele. O MGCR11. Esse fundo imobiliário é um fundo do tipo papel. Carol, mas como assim fundo do tipo papel? Ele não investe em imóveis. Ele investe em papéis, que são os CRIs. Que são certificados aí de dívidas imobiliárias. De recebíveis imobiliários. Ele é um fundo de papel. E o que é importante a gente saber? Vamos olhar aqui junto comigo. Eu, você, você e eu. Tem um detalhe. Quem administra esse fundo é o BTG Pactual. Então, é um fundo que tem uma boa gestão. Tem uma taxa de administração. Que é importante você saber que é de 0,20% ao ano. Porque, afinal, né, Catoche? Tem alguém no fundo ali cuidando pra você. E de graça que não vai ser. Na data de hoje, olha lá. O fundo está sendo cotado a R$85,06. E aí, se você olhar, continua olhando aqui comigo. A cota. Você pode comprar uma cota. R$85,00. Mas, Carol, eu quero comprar R$5,00. Pode também. Carol, eu quero comprar R$100,00. Aí é felicidade pura, né, Catoche? Aí a gente fica muito contente com você. Vamos falar sobre os dividendos. São os aluguéis que caem ali isentos de imposto de renda. Catoche, você investiu no fundo imobiliário? Você investiu. Você ganha um dividendo. Você ganha um dinheirinho, um lucro. Por mês na sua conta. Só que você pode ganhar R$1.000,00. Só que você não vai pagar imposto de renda em cima desse aluguel. Isso é bom. Isso é muito bom. E isso é muito bom pra quem quer viver de renda passiva. A pessoa investe em fundo imobiliário pra ganhar um aluguel ali isentos de IR. Tá, gente? Agora vamos dar uma olhadinha aqui. Olha lá. O que a gente vê? Os dividendos, né? A porcentagem. Vendo ali nos 3, 6, 12 meses, que é importante. Lembra que eu sempre falo que a gente tem que olhar um histórico, tá, gente? O que a gente observa? Olha lá. Os dividendos dele, nesses 6 meses, olha lá. 7,41%. Nos 12 meses, pagou 13,21%. Excelente dividendo. Pagou muito bem. Põe a outra tela, Catochi. Será que ele paga dividendos recorrentes? A pergunta é essa. Porque pagar dividendos tem que ver se é recorrente. Não adianta, né, Catochi? Eu venho aqui e te dou R$200 por mês? Mas daí no outro mês eu não te dou nada? Aí no outro mês eu também não te dou nada? Tem que ver se é recorrente. Põe aí esse gráfico. Olha o que a gente vê. Ele paga dividendos bons e recorrentes. Olha lá a linha azul, né, gente? Isso aí são os dividendos que ele paga. A gente vê que ele tem uma subida, uma descida, mas são constantes e tá batendo um pico aí de pagamento ali agora. Volta pra mim. Temos que avaliar a liquidez diária. Como assim, Carol, o que é essa palavra liquidez diária? Será que esse fundo é negociável? Será que tem gente comprando e vendendo, Catochi, no dia? Porque às vezes pode ser um fundo que paga bom dividendos, mas ele não é negociável. Ninguém quer comprar cota, ninguém quer vender. Aí você fica com aquilo lá na mão, Catochi. Fica lá parado. Fica lá parado. É a mesma coisa que eu querer vender? Deixa eu ver aqui. Essa é a minha bonequinha. Linda essa minha bonequinha. Pro Catochi. Você quer comprar, Catochi? Se o Catochi não quiser comprar minha boneca, de nada adianta minha boneca seringa maravilhosa e ter uma dividendos aqui, porque o Catochi não quer comprar. Então, gente, volta pra lá você, viu? Deixa ela aqui. Deixa ela aí. Deixa ela aí. Então, tem que ver se o fundo é negociável. E o que a gente vê na liquidez diária? Ou seja, quantas negociações tem por dia desse fundo? Olha lá. Ela tem aqui de liquidez diária 3.996 negociações. A gente considera que uma liquidez diária, pelo menos, gente, mínima, é por volta de 4 a 5 mil. Então, tá aí. A gente vê também, olha lá. Deixa aí na tela o último rendimento. Foi de 1,15. Acima de 1. Tá? Vem pagando bons dividendos aí. E agora, o que a gente vê aqui? O dividend yield. Toda vez que eu falo a palavra dividendo, meu amor, eu estou falando de uma parte do lucro, que aquele fundo vai pagar pra você cotista. E toda vez que eu falo dividend yield, são nos últimos 12 meses. Ok? Quando vem essa palavra yield, agora você já sabe. Vamos dar uma olhada aí, ó. Dividend yield pago de 1,32% ao mês. Nesse caso, pode mudar? Pode. Pode ser que o dividendo diminua ou suba. A gente tá falando de agora. E olha lá o patrimônio líquido. 135,2 mil. É um patrimônio muito bom. E o que a gente vê aqui? Veja lá o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Quando tá abaixo de 1, a gente fala que tá barato. Eu vou te explicar aqui como você vai saber o que é esse indicador. Está em 0,89. Volta pra mim. O que é isso? Isso significa que você está vendendo uma casa que vale 100 mil por 89 mil. Eu compro ou não, Catoche? Tá mais barata, não tá não? Baratinho. Tá mais barato. Não muito, mas tem mais em conta, né? Então quer dizer que o preço da cota perante o valor patrimonial que o fundo tem, está barata o preço da cota. E o PVP abaixo de 1 está em 0,89. Carol, mas o que é PVP? É o preço sobre o valor patrimonial. Então o preço da cota perante o valor patrimonial está justo. Quando tá em 1, esse indicador a gente fala que tá justo. Abaixo de 1 significa que você tá pagando com desconto. O preço da cota está barata perante o valor total do patrimônio. Agora sim vamos ao nosso segundo fundo imobiliário, que é ele, é o Mall 11. Mall 11, fundo de tijolo. É um fundo específico de shopping. Carol, como assim fundo de tijolo, meu amor? Significa que tem imóveis verdadeiramente físicos. Você está investindo em shoppings que são construídos. Então você está sim investindo em imóveis. E o setor dele? Shoppings. Taxa de administração tem 0,5% ao ano. Agora, uma coisa importante. Carol, quais são esses shoppings? Onde eles ficam localizados? Porque a gente quer bons ativos, né Catochi? Sim. Em bons lugares. Uma boa localização geográfica. Tem mais de um shopping? Como é que é? Tem mais de um ativo? É importante. É melhor ter 10 shoppings do que ter um, né Catochinho? Eu prefiro. Né? Eu prefiro ser sócia de 10 shoppings do que de um. Então vamos avaliar. Coloca na tela, por favor, isso que a gente pode olhar. Olha só, gente. Ele é bem diversificado. Ele tem 8 ativos em 5 estados, né? Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. Duas capitais muito importantes. Então a gente vê que ele é bem diversificado, né? E a maior parte dele aqui, ó, está no Rio de Janeiro. Agora, volta pra mim. Será? A gente falou sobre liquidez de área no primeiro fundo. Será que ele é bem negociável? Será que ele tem uma boa liquidez ali no dia? Olha só, a liquidez de área dele aí é de 13.955. Boa liquidez. E o último rendimento, como a gente está vendo aí, de 0,72. Tem um patrimônio líquido? Estamos vendo aí de 819,2 milhões. Então a gente vê que ele é diversificado, tem shoppings ali, tem bastante estado. É um fundo que tem boa liquidez, tem um patrimônio líquido alto. E olha só, agora vamos mudar a tela? Meu menino de ouro, coloca essa outra tela pra mim, por favor. Veja lá, o dividend yield entregue de 7,74% nos últimos 12 meses. Olha lá, e ele também paga um dividend yield recorrente. Tá vendo? Ele vem constante, né? Aí ele tem uma queda ali. A gente sabe, volta pra mim. A gente sabe que nos últimos tempos os shoppings apanharam muito, devido àquele famoso... Não vou falar o nome aqui, porque senão cai o vídeo que nós tivemos ali um problema. Então, ele sempre pagou dividendos recorrentes, meu amor. Os shoppings vão continuar sendo entretenimento da família brasileira, né? Cinema, praça de alimentação, as lojas. Tem lojas que têm potencial pra segurar uma crise, mas vai ter inquilino. E os shoppings já estão voltando a se recuperar, já estão voltando a ser frequentados. É assim que a gente espera sempre. Agora, vamos ver o PVP? Eu falei lá no primeiro fundo, olha só. O PVP está em 0,94%, tá abaixo de 1%, indicando que o fundo está barato. E é nessa hora, Catoche, que o investidor de fundos imobiliários tá olhando as pechinchas que tem. Agora, com cuidado, com tranquilidade, vai estudar o fundo. Vou deixar aqui, Catoche, um conteúdo gratuito. Vou deixar aqui o site que eu tô vendo aqui, o Status Invest, pra você aí, meu amor, ver o fundo. Você pode comparar fundo, você pode ver ações. Tá aqui, é gratuito. Vou deixar aqui pra você estudar. Agora, na data de hoje, a negociação da cota, de uma cota e 101,34 centavos. Agora, você aí, meu amor, me responda, você, gostaria de ganhar um mini curso, um curso, pra você avaliar melhor, estudar melhor os fundos imobiliários e ações? Eu fiz isso pra você. Agora, o que você tem que fazer? Eu vou deixar aqui na descrição. Tem um link. Abre a sua conta na corretora. Cara, eu quero começar, tem que abrir conta na corretora. Eu invisto pela Toro Investimentos, tá aqui na descrição. Abriu a conta por esse link, você vai ganhar esses dois mini cursos pra você, ó, estudar e começar a investir com tranquilidade e vai ganhar também duas planilhas. Uma de organização financeira, que é gratuita, e a outra de rebalanceamento de carteira. Mas não é, que ela turinha, olha pra mim, não é só abrir a conta. Carol, abrir a conta, eu vou ganhar. Carol, eu vou começar. Você tem que abrir e ativar. É começar a praticar e ter disciplina. Investiu lá 100 reais, você vai ganhar tudo isso porque eu quero que você cresça. Se tem algo que eu quero muito, que eu tô aqui pra fazer, é fazer você investir o seu dinheiro melhor. VSLH11 é um fundo do tipo papel também. Expliquei lá no primeiro fundo. Investe prioritariamente em Cris. Agora, é um fundo novo. Ele tem aqui, ó, anotei 98% investido em Cris. Mas por enquanto ele tem uma diversificação pequena porque o fundo é mais novo, é mais recente. Tá certo? Então, vamos olhar alguns dados dele aqui. Então, vamos dar uma olhadinha na cotação do fundo aqui do VSLH. Olha só o que a gente vê. Vamos colocar aqui um ano. O que a gente vê? Olha lá. A cota, né, veio, deu uma derrapada aqui, ó, cai um pouco. E olha lá, agora a gente tá vendo a cota pra 9,27. Então, já não é, mas desculpa você falar pra mim que não dá pra investir com 50 reais, certo? A gente também vai ver o quê? A liquidez diária. Coloca aí, meu menino de ouro, olha só o que a gente vê. Liquidez diária de R$ 99.564. O último rendimento também tem, tá aí. 0,12 aí, né, centavos. E olha só, patrimônio líquido também trouxemos aqui R$ 309,8 mil. E, como eu falei lá, vamos colocar o gráfico, eu mostrei aqui pra vocês no site, mas também vou colocar o gráfico. Coloca na tela, o dividendo é recorrente. Catochinha, põe pra mim essa tela diferente, olha lá. Pagou um dividend yield alto de 16,26% nos últimos 12 meses. E olha lá, a gente vê aqui pelo gráfico, o dividendo sim, recorrente. E, pra quem quer saber, PVP de 0,88. Então, está abaixo de 1, indicando que o fundo está barato, perante o valor patrimonial que ele tem. Agora, tem que estudar. Não sou eu que vou te falar, meu amor, o que faz sentido na sua carteira. Certo? Tem milhares de fundos imobiliários, mas precisa saber. O fundo é bom? Pra eu ter na minha carteira? Agora, Carol, eu quero investir. Não é recomendação de compra, meu amor. A gente traz aqui dados, estude. E agora, eu vou falar o terceiro fundo. Vem aqui no canal, se inscreve, criaturinha. Ativa o sino pra você receber os outros vídeos. Não é só um vídeo, vem ver tudo. Tem um monte de vídeo pra trás e vai ter um monte de vídeo pra frente. E o nosso terceiro fundo imobiliário é ele. É o HSML11, que também é um fundo do tipo tijolo. Como a gente falou, tem imóveis físicos, propriamente, investindo em imóveis. E também está focado no setor de shopping center. Como é que ganha esse fundo imobiliário? Pode comprar e vender imóvel, ganhar dinheiro. Pode também alugar, gerar renda, pegar aluguel das lojas. E pode também vender e ganhar dinheiro na venda. Agora, nos últimos 12 meses, a gente vê aqui que o dividendo pagou 8,69%. Olha a cotação que a gente vê aqui, né? Vamos dar uma olhada como é que ficou a cotação desse fundo. Olha lá. A gente vê que ele teve um pico alto aqui. Tá vendo? Aqui em 2019. Depois a gente desce. Tem uma queda brusca no valor, na pandemia. Os shoppings sofreram, mas já está se recuperando. Olha lá, né? Agora, aqui também teve uma queda e a gente vê uma oscilação mais considerada, ainda barato. Olha lá. Na data de hoje, a gente vê aqui pelo site, 77,18%. Agora, continuando, o que a gente quer saber? Esse fundo tem bons imóveis? Bons shoppings? Estão bem localizados? Tem bastante imóvel? Olha só o que a gente vê. Coloca aí pra mim na tela. Tem três capitais, tem uma estratégia de cinco ativos em três estados diferentes. Eu falei anteriormente, pagou 8,59% de dividend yield. E olha só, agora, volta pra mim. Liquidez. Como é que a liquidez? É vendável na bolsa? Tem gente querendo comprar e vender? Liquidez diária. Olha só o que a gente vê. Tem uma liquidez diária de 25.884 negociações. O último rendimento foi de 0,65%. Tem um patrimônio líquido alto, Catochi. De 1,5 bi. Aí, vem a pergunta. Caral, mas o dividendo tá alto esse mês, esse ano. Ok, mas eu quero saber se é recorrente. O fundo me paga recorrente, dividendo? Dá uma olhadinha no que a gente vê nesse gráfico que a gente trouxe aqui pra você. Olha lá. O que a gente percebe? Que sim. Olha aí o gráfico. Ele paga dividendos recorrentes. Caiu ali na pandemia, caiu em alguns momentos, mas sim. Paga uma parte do lucro pra você cotista. Tá bom, meu amor? E sim. E está indicando que está barato. Olha lá. PVP, que é o preço da cota perante o valor patrimonial desse fundo, que por sinal o patrimônio líquido é alto. Olha lá. 0,83. Você tá pagando com desconto. Abaixo de 1 tá barato. Não tá nenhum. Tá em 0,83. Então, você tá tendo um desconto. Agora, não sei. Vale a pena você investir? Não sei. Não copie em carteira. Ok, pessoal? Porque eu vejo gente que copia carteira. Não é pra copiar. É pra estudar. A gente traz aqui, não é recomendação de compra. A gente traz aqui pra que você estude. Certo, meu menino? Certo. Podemos encerrar o vídeo? Vamos encerrar o vídeo. Vamos estudar, ficar de olho aí nesses... Olho grande. ...ficadores e tudo mais. Agora, Catocha, a pergunta que não quer calar e que eu quero que você comente aqui. Quem ganhará a Libertadores? O Palmeiras vai ganhar a Libertadores? Comenta aqui embaixo comigo. Eu sou verdão, mas eu também respeito todo mundo e eu quero saber. Comenta aqui embaixo. Eu tô animada, hein? Meu amor, fique com Deus. Um excelente dia, ótimos investimentos. Quem investe o futuro agradece. Vou ao Brasil. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz.